Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico, aqui é o pastor Robson da Ondadura Joinville, tenho a alegria de estar com você mais uma semana para estudarmos a Bíblia, aliás aqui no canal da Ondadura você tem diversos estudos bíblicos, diversos textos, diversos assuntos, inclusive agora nós estamos tratando de um tema muito próprio, pertinente para o povo de Deus, nós estamos falando sobre dilemas que nós enfrentamos na nossa vida e toda segunda-feira o Estudo Bíblico fala sobre um dilema que nós estamos enfrentando, aliás hoje é o último estudo dessa série, dilemas é algo muito precioso que trata tanto de questões emocionais quanto de questões, crises, dores que nós carregamos e o quanto nós precisamos avaliar tudo isso à luz da palavra de Deus, mas é importante dizer algo, para estudar a Bíblia toda segunda-feira eu tenho aqui meu companheiro amigo Gustavo Kuypers, e aí Gustavo, tudo bem? Tudo ótimo, pastor Rob, olá pessoal de casa, é bom demais estar com vocês aí novamente, fiquei duas semanas sem participar do estudo, estava na primeira do dilemas, agora estou na verdade primeira, segunda e estou agora na última, né? E bom demais estar aí de volta, feliz demais, o tema de hoje é muito bom, o texto é muito bom, vamos lá, vamos conversar, vai ser. Isso aí Gustavo, conta aí onde você estava. Fui para Portugal, tinha uma conferência lá de pastores de jovens, o GKPN, foi uma experiência muito legal, com pastores de mais de 70 países diferentes, 3 mil pastores, foi uma experiência muito enriquecedora assim, realmente muito bom, também tive a oportunidade de conhecer a nossa igreja Andadora Porto, inclusive um abraço para todo mundo Andadora Porto, foi muito especial estar com irmãos muito queridos, o Márcio e a Érica foram o casal lá que me recebeu, foram os hospitaleiros ali para mim, foi muito bom estar na casa de vocês também, outras pessoas me receberam lá muito bem também, pude também visitar alguns núcleos da Andadora Online Europa, pastorei Andadora Online, então consegui conhecer núcleos no interior de Portugal, Sertã, também núcleos da Inglaterra, em Londres, enfim, foi bom demais, foi uma bênção ver também o que Deus está fazendo em cada um desses lugares, através da nossa igreja, da Andadora Online e da vida desses anfitriões que têm cooperado com o avanço do reino nesses lugares, né? Voltei muito abençoado, muito encorajado, né? Por esse contato também com essas pessoas, enfim, foi uma alegria, uma bênção demais. Maravilha, e o Gustavo voltou mais velho também. Voltei mais velho também, é verdade. É, no último estudo eu tinha ainda 23 anos e agora eu voltei com 24 anos. Que homem velho, né? Meu Deus, que é isso. Exatamente. Um parabéns para você, Gustavo. Obrigado. Toda a galera aqui do Estudo Bíblico, é uma alegria ter você participando aqui, você realmente acrescenta e muito nesse Estudo Bíblico e nos alegramos com a sua presença. Amém, pastor. Fez falta aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Tamo junto, gente. Bom demais estar de volta. Vamos lá, então, gente. Vamos começar com a nossa pergunta, aquela perguntinha básica, importante. Hoje é um pouquinho maior essa pergunta. Como ter uma autoestima livre da influência da queda? A pergunta de hoje nos ajuda a refletir sobre algo que é muito tratado nos nossos dias, a autoestima, mas entendendo ela na perspectiva teológica. Afinal de contas, a queda é um evento que mudou completamente a forma do ser humano enxergar a Deus, enxergar o outro e enxergar a si mesmo. A queda, que é o pecado de Adão, que é passado a todo ser humano, faz com que o homem tenha uma distorção na visão que ele tem de si mesmo. E, diante dessa distorção, por vezes, o homem eleva a visão de si mesmo como sendo superior a quem de fato ele é. Por outro lado, em muitos momentos o homem despreza a sua condição, a sua realidade, como ele foi criado ou feito por Deus. Para que não elevemos nem rebaixemos a visão de nós mesmos e como fomos criados por Deus, nós queremos hoje estudar com você um texto da Palavra de Deus lá em Juízes, que vai nos ajudar a compreender de maneira saudável, de maneira bíblica, como o ser humano deve se perceber diante do Senhor. E, para isso, o texto de Juízes precisa ser, ou para estudar o texto de Juízes, nós precisamos conhecer um pouquinho mais do que estava acontecendo na história do povo de Israel. Juízes é aquele livro da Bíblia que vem logo depois de Josué e que marca um período histórico, a ausência de um líder que seja reconhecido ou que esteja de forma direta conduzindo o povo de Israel, o povo hebreu, em direção à conquista de toda a terra prometida. O que você tem claramente no final de Josué? Capítulo 24, versículo 31, diz assim, Ou seja, Josué e esses líderes que estavam com ele providenciaram ao povo uma visão sobre o que era servir a Deus e como deveriam servi-lo. Então, o livro de Juízes, que é uma sequência dessa narrativa, vai começar no capítulo 1 falando sobre a conquista parcial de Canaã por Israel. O fato de que eles não haviam conquistado toda a terra prometida faz com que eles tivessem ainda, ou fez com que eles tivessem ainda, um desafio de conquistar muitos lugares. Porém, no capítulo 2 até o capítulo 3, algo que fica evidente é que no meio do povo de Israel, muitos cananeus, que eram os moradores daquela terra, eles permaneceram. O povo de Israel não foi fiel em remover aqueles que habitavam a terra. E, consequentemente, esses cananeus ficaram infiltrados, seja em casamentos, seja em orientação religiosa sobre culto ou como eles deveriam cultuar. Então, o povo hebreu entrou na terra prometida, tomou posse, porém, permitiu que ainda na terra prometida ficassem muitos povos ou muitas pessoas dos povos antigos que acabavam tendo uma visão completamente diferente. Diante disso, Deus começou a levantar juízes que foram seus instrumentos para promover direcionamento ao povo de Israel. Você tem capítulo 3, Otoniel que foi levantado, capítulo 3 ainda, Eude, Sangar, todos esses juízes que Deus levantou. Quem eram esses juízes? Eles eram instrumentos de salvação. Quando o povo se desviava, esses juízes, eles traziam o povo ao arrependimento, a uma mudança, a uma transformação da realidade. E eles eram uma voz clara de Deus para promover libertação. Capítulo 4 vai apresentar ainda a Débora, uma juíza que se levantou. E no capítulo 6, vamos falar então de Gideão, que é o nosso personagem principal que nós vamos, inclusive, estudar hoje nesse estudo bíblico. Só para o seu conhecimento, a partir de Gideão, você vai ter Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elom, Abdom e Sansão. Total de 12 juízes que são mencionados aqui no livro de Juízes. E alguns até acreditam que Samuel depois continua realizando esse serviço ou esse trabalho de juiz sobre Israel, mas mais numa perspectiva profética e até mesmo sacerdotal. Enfim, aí é uma outra discussão. Nós vamos lá para Samuel e discutimos isso outra hora. Aliás, tem uma aula de panorama do Antigo Testamento, não, da Dura College, onde eu falo sobre isso. Bom demais. Aproveitei para fazer o jabá, né? E está com matrículas abertas, né? Matrículas abertas. Se você ainda não fez a sua inscrição, aproveite por mais alguns dias, matrículas abertas, onda Dura College. Qual que é a turma já? Turma 6. Legal, né? Turma 6. Eu ia dizer 6. Aqui, a 7. Boa. Turma 6. São 6 turmas e é muito especial estar com esses alunos. Aliás, a gente faz tutoria, né? Legal. É um tempo muito precioso compartilhando com os alunos do college. Mas, gente, vamos lá. Então, nós chegamos no capítulo 6 de Juízes. É onde Gideão, ele aparece. Onde ele é apresentado como aquele que vai ajudar ou ser um instrumento para promover a libertação, não é só ajudar, é promover a libertação de Israel da influência dos midianitas. Midianitas, Gustavo. O que você lembra aí dos midianitas? Que é as pessoas que servem com publicação de story, design na igreja, né? Não, não. A mídia. É, a mídia da igreja. Não, na verdade, né? É interessante a gente perceber que ao longo de todo, na verdade, o livro de Juízes, Deus... Existe um padrão, né? No livro de Juízes, onde esse povo, ele vai contra a vontade de Deus, né? Tanto que a gente vai ver uma correção que é feita aqui já no capítulo 6, onde, por exemplo, Deus prega o povo, né? Uma chamada de arrependimento, tipo assim, olha, eu, Deus, libertei vocês da escravidão do Egito, não para que vocês fossem escravos novamente. E Deus, então, dá uma forma como esse povo deveria viver, né? O povo de Deus deveria viver de uma maneira totalmente diferente. E aí, então, a gente sempre vê o povo se rebelando, Deus usando algum povo vizinho, como, por exemplo, aqui os midianitas, que era aqui um povo sanguinário que queria entrar, matar, destruir, né? Israel. E aí, Deus usa, muitas vezes, também, desses povos para realmente gerar essa pressão contra o seu povo, levar eles ao arrependimento, levar eles a uma correção com o levantar de um juiz, e aí, quando Deus coloca essa pressão de um povo, como, no caso, os midianitas, Ele sempre responde com uma salvação vindo através dessa figura de um juiz, como, por exemplo, aqui, que a gente vai ver na figura de Gideão, né? Então, é interessante perceber que os midianitas representam esse papel, até mesmo, é um papel já natural, como um povo vizinho, pagão, de ser um povo contrário ao povo de Deus, mas também são instrumentos das mãos de Deus, dessa pressão aqui em prol de arrependimento e, até mesmo, de consequência do pecado do povo e da dureza do coração do povo, né? Então... Exato. É. E uma coisa, até, que precisa ser ressaltada é que uma das cidades ali que vai ser citada, um dos lugares, né, onde eles estavam, é Ofra. E era um lugar onde o povo de Israel assumiu, né, a tribo especificamente de Manassés, que tomou essa região de Ofra, mas que manteve a idolatria daquele local. Então, é exatamente isso. Midianitas e tantos outros povos que são mencionados na Terra Prometida, eles acabam sendo instrumentos de Deus para trazer Israel à reflexão sobre como está a aliança deles com o seu Deus. O Deus que fez eles dominar aquela terra, tomar posse daquela terra, não deveria ser desprezado ou esquecido, muito menos trocado pelos deuses locais, pelos deuses daqueles povos. E, diante disso, o que nós temos? A opressão que os midianitas estavam fazendo para tomar bens, posses dos israelitas, porque eles vinham e, realmente, destruíam aquilo que estava sendo cultivado. Eles vinham e tomavam os bens que os israelitas tinham. Então, esses homens, essas mulheres, eles eram instrumentos até mesmo de Deus para promover um juízo sobre Israel, que estava sendo desobediente ao chamado do Senhor. Mas vamos lá. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Olha o que diz o texto bíblico. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. Isso chama muita atenção, né? Debulhar trigo na prensa de uvas. Isso é interessante. Nós já vamos falar sobre isso. A fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Guerreiro corajoso para o cara que estava debulhando lá atrás, escondido. Como assim? O que é isso? Versículo 13. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Muito bom, muito bom. Bom, esse texto aqui, gente, nos faz refletir, porque aparece um personagem bem interessante, que é Gideão. Então, Gideão, ele é alguém que foi encontrado pelo Senhor, que foi buscado pelo Senhor. O texto já começa falando sobre o anjo do Senhor. E aqui existe uma discussão relacionada a essa pessoa se é uma aparição divina ou se é um dos mensageiros de seres criados por Deus. Então, aqui existe uma divergência de opiniões sobre ser diretamente o próprio Deus que está aparecendo para Gideão através de uma teofania, que é uma apresentação visível de Deus, é uma manifestação visível de Deus para que as pessoas consigam enxergá-lo, compreendê-lo e entendê-lo. Bom, para nós resumirmos essa questão, na parte inicial desse texto, fica bem distante de uma definição, se é realmente o anjo do Senhor. Porém, a partir do versículo 14, você percebe que o próprio Deus está falando com Gideão. Então, se na parte inicial não era o próprio Senhor falando com Gideão, do versículo 14 em diante já fica evidente que sim, Deus falou com ele. Isso aponta para uma possibilidade muito plausível de realmente ser o anjo do Senhor que estava falando com Gideão, e ele ter compreendido isso somente depois de um tempo, porque a princípio ele está falando com, se Deus estivesse lá em cima, o Senhor está lá no alto, e ele estivesse falando com uma pessoa sobre outra pessoa distante. Enfim, há o que nós precisamos entender claramente aqui. A pessoa que conversou com Gideão foi munida de autoridade, ou tinha um poder para falar com Gideão de forma clara aquilo que Deus pensa sobre tudo isso. E nesse momento, então, ele estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Isso mostra que Gideão, ele estava tomado pelo medo, e um homem tomado pelo medo, ele acaba desprezando quem ele é e o que ele pode viver. Ele estava desprezando aquilo que ele poderia realizar, aquilo que o seu povo poderia viver. Diante desse cenário que nós percebemos, debulhar trigo numa prensa de uvas, é algo totalmente incomum, porque o trigo geralmente era debulhado num ambiente a céu aberto, ou seja, num lugar visível, num lugar que era possível ser percebido. E ele estava tentando se esconder, no fundo, nesse lugar distante, como uma demonstração de que ele estava preocupado com os inimigos do povo de Israel. E o detalhe, gente, é que na cidade de Ofra, existia uma divindade pagã de Canaã, um altar a Baal, que estava sendo mantido mesmo depois que o povo de Israel havia assumido aquela cidade, ou havia conquistado aquela cidade. A conquista, inclusive, é mencionada lá em Josué, capítulo 18, quando essa cidade foi conquistada pelos hebreus. O que você percebe? Esse povo que estava vivendo em Ofra, eles tinham conquistado como uma resposta da intervenção de Deus, porém, eles não eram plenamente aliançados com Deus. Eles tinham um defeito nessa aliança, uma quebra nessa aliança, porque eles não eram 100% obedientes ou comprometidos. E isso é expresso pela decisão de Gideão estar com medo, pela atitude dele medrosa, diante de um povo que poderia chegar a qualquer instante. Então, a gente vai até mesmo começar a elencar algumas das características aqui que ficam muito claras na visão que Gideão tinha sobre si mesmo e sobre as circunstâncias à sua volta, mas o medo é a primeira coisa que aparece. E aí, no versículo 13, ele diz, Ou seja, você enxerga um homem que é incrédulo, um homem que não acredita. Um homem que não tem uma fé persistente, mesmo em meio a provações ou adversidades. O que estava acontecendo com o povo da tribo de Manassés, diretamente com quem morava em Ofra, era algo que estava afetando a convicção de Gideão, de tal forma que ele não acreditava que Deus estava presente, ele não acreditava que Deus estava com ele. E essa incredulidade dele está relacionada a eventos do passado e do presente. Porque ele diz, olha, disseram que fez isso, mas se ele fez isso no passado, ué, como que hoje não está fazendo? Essa incredulidade remete até mesmo às experiências que já tinham acontecido e, consequentemente, o que você percebe é que Gideão questiona. E, por fim, ainda no versículo 15, ele questiona, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante de minha família. Aqui, ele diz o seguinte, O nosso clã, a nossa família é a mais pobre de todas. Ele coloca uma outra visão sobre si, uma visão que deprecia a condição que eles tinham. E ainda diz que ele era o mais insignificante, ou seja, eu sou o pior dos piores. Eu estou abaixo de todos daqueles que já estão no nível mais baixo, daqueles que são inferiores. Portanto, a visão que Gideão tinha sobre si mesmo, sobre a realidade à sua volta, demonstra que ele era um homem totalmente amedrontado, incrédulo, que desprezava a sua família porque achava que ela era mais pobre e que desprezava quem ele era porque se considerava o mais insignificante de todas. De todos, aliás. E aí, Gustavo, o que você acha dessas... Dessa porção. Dessa parte do texto aí. Legal. Não, penso algumas coisas que quero comentar em cima da tua fala. Primeira delas, já sobre o anjo do Senhor, né? Um detalhe que eu acho que é interessante a gente perceber sobre isso, seja o anjo do Senhor sendo o próprio Senhor Deus, seja o anjo do Senhor sendo o mensageiro de Deus, a autoridade que essa palavra carrega é a mesma. E isso é algo muito interessante da gente perceber ao longo da Bíblia. Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e não que ela contenha a palavra de Deus em alguns momentos, né? Então, por exemplo, sabe aquelas Bíblias que é grifado, né? Ah, fala de Jesus está em vermelho, as outras letras estão em preto, ou alguma coisa assim. Ah, isso é muito legal e não tem problema nenhum, tá? Se você tem uma Bíblia dessas, amém, está tudo certo, não tem problema nenhum. Achei que você ia dizer para jogar fora. Não, não precisa jogar fora, não precisa queimar nem nada. Mas qual que é o problema que ela pode gerar? De você achar que aquilo que está em vermelho é mais importante do que aquilo que não está em vermelho, porque aquilo que está em vermelho é literalmente a palavra de Deus e aquilo que está em preto não é literalmente a palavra de Deus ou algo do tipo. Não, nós queremos que toda a Bíblia é a palavra de Deus, que toda a Escritura é a palavra de Deus. Seja numa fala direta de Deus, como aparece no Antigo Testamento, ou como aparece em Jesus no Novo Testamento, seja então em outras falas, em outros contextos, em outros momentos, né? Tanto que, seja o anjo do Senhor, ele é um mensageiro de Deus, seja, por exemplo, profeta. Qual que é a definição do profeta? Boca de Deus. Então, nós cremos, sim, que aquilo que é falado, aquilo que é dito por mensageiros de Deus, como de toda a Escritura, tem autoridade de Deus e é, de fato, autoridade de Deus. Então, no final das contas, não importa tanto em termos de autoridade se é o próprio Deus falando ou se é um mensageiro de Deus falando, porque está testado e carimbado pelo selo do próprio Deus que está autorizando aquela fala a ser dita. Dito isso, é interessante a gente perceber como que Deus começa a construir a lógica do chamado de Gideão e o quanto que o chamado de Gideão aponta para uma salvação do povo, para uma libertação do povo, tanto que a consequência final dessa história é que Gideão, e através da liderança militar e política de Gideão, Israel vai derrotar os Midianitas com apenas 300 soldados. Então, é algo incrível, né? Cinematográfico. Mas, percebendo através disso que a construção que Deus faz dessa salvação por meio de Gideão faz com que Gideão não consiga ter nenhuma glória e mérito em meio a tudo isso, mas toda glória é do próprio Deus. E aí a gente percebe um padrão no chamado de Deus ao longo de toda a Escritura. Deus chama pessoas fracas, Deus chama pessoas improváveis, Deus chama aqueles que não são para que sejam nele e através dele e para que no final das contas Deus seja glorificado. Então, é sempre interessante perceber também esse movimento que já acontece aqui em Gideão de uma maneira muito clara, né? Deus chamando alguém que é fraco para que Deus mesmo o capacite. Então, quando Deus diz assim, né? Você é valente, você é forte, você é corajoso, Ele não está dizendo que Ele é por si próprio, mas Ele está dizendo que eu, Deus, sou e eu digo que você é. Então, se eu estou dizendo isso, isso se torna uma realidade, né? A palavra de Deus cria realidade. Então, Ele é forte e corajoso ou Ele é valente agora para enfrentar um exército, não porque Ele é em si próprio, mas porque Deus assim o pode fazer. Então, todo mérito está, inclusive, no próprio Deus, né? Diante disso, inclusive, a gente vê, né, esse questionamento aqui de Gideão, como o Rob já bem leu e falou também. Bom, beleza, mas você está me dizendo isso, você está me chamando a isso, mas se você realmente é esse Deus, se você realmente é o Deus que tirou e resgatou o povo do Egito, se você realmente é o Deus Todo-Poderoso, por que nós estamos enfrentando isso? E aí entra um questionamento muito importante também, teologicamente falando, que é perceber o quanto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e o quanto que tudo está sobre a soberania de Deus. Então, essas invasões, exílio, lutas, guerras, conflitos, brigas, situações ruins que o povo passa em todo o Antigo Testamento, tudo isso está debaixo da soberania de Deus, da vontade de Deus e é da vontade de Deus que o povo seja também através disso moldado, preparado, chamado ao arrependimento, sofra também consequências do seu pecado, sua rebeldia, enfim, tudo isso reside também e não foge da própria soberania e do controle de Deus. E ainda por fim, um último comentário, ainda reforçando esse versículo 14 que o Rob falou, porque nesse versículo 14, a gente percebe Deus novamente afirmando a ele, olha, beleza, você se considera o pior dos piores, você considera que você faz parte dos piores e que entre os piores você é o pior. Está tudo, você tem uma autoestima muito baixa, uma baixa estima enorme e tudo mais. Só que qual é o ponto de tudo isso? Deus diz, olha, quem está te chamando para essa obra sou eu e se eu estou te chamando para essa obra, sou eu quem vou dar sequência a essa obra e sou eu quem vou cumprir essa obra. Você é apenas um instrumento meu em meio a isso. Tanto que a gente vai perceber em Gideão e em outros juízes, a gente não vai conversar sobre isso hoje, que sempre juízes fizeram grandes coisas, grandes feitos, venceram grandes batalhas debaixo do poder de Deus. Mas sempre também quando eles estiveram afastados desse poder, caíram em ruína, em destruição. Um grande exemplo disso é o próprio Sansão ali, um dos piores exemplos de juízes que a gente pode ver com um final muito trágico também. Enfim, acho que aqui são alguns comentários já também, até agora. É isso aí, muito bom. E nós temos então a visão clara sobre a autoestima de Gideão. Amedrontado, incrédulo, desprezo da família, pela pobreza, pela condição financeira e também o desprezo de si. Ele não se enxergava como alguém que poderia realizar qualquer coisa ou qualquer obra. E aqui é importante a gente fazer uma boa análise disso. Por quê? Porque essa é a visão do homem influenciado pela queda. Ele vai desprezar a si, vai achar que sempre ele depende que outro faça por ele. ele sempre vai criar até mesmo políticas públicas que queiram satisfazer a si pensando no Estado como sendo responsável, pensando no outro lidando, e ele por si só sem ter esse poder ou capacidade de criar, de gerar algo, de buscar algo, enfim, desprezando a capacidade própria ou a capacidade que o ser humano tem. Então, a distorção que acontece na queda faz com que o ser humano não perceba a sua dignidade que lhe foi entregue por Deus, que foi criado, afinal de contas, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por não perceber como Deus o vê, consequentemente, o homem tem essa visão distorcida de si. Eu e você, todas as vezes que nós desprezamos quem somos, aquilo que temos, aquilo que podemos viver, nós estamos reagindo a uma visão que está totalmente dominada pela queda, pelo pecado que está dentro de nós. E seja pela voz das outras pessoas, que às vezes você escuta uma pessoa desprezando a você, ou até mesmo por uma visão que você tem de si mesmo, você pode estar sendo influenciado a pensar algo extremamente ruim ou negativo e pecaminoso. Porém, vamos ao que Deus fala com Gideão. A mensagem de Deus, versículo 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. A primeira coisa que é dito aqui para ele é que o Senhor estava presente, o Senhor estava com ele. Ou seja, o Deus Israel, que fez uma aliança com vocês, esse Deus continua ao seu lado. A presença de Deus, ela é um instrumento para quê? Para trazer encorajamento a Gideão. A certeza que Deus está presente é algo que é necessário para nós seguirmos adiante. Mas todas as vezes que nós entendemos isso, nós precisamos lembrar desse encorajamento que vem somente pela presença de Deus. Saber que Deus está comigo me dá a segurança de que eu posso seguir adiante, que eu posso viver coisas extraordinárias. E depois, inclusive, ele diz guerreiro corajoso. Essa expressão aqui que é utilizada, ela traz a ideia de alguém que tem força ou que tem capacidade de realizar obras. Alguém que é munido de capacitações para realizar coisas. Guerreiro corajoso é uma expressão de encorajamento. Não é simplesmente chegar e dizer, vamos lá, guerreiro, vai dar tudo certo. É uma convicção de algo que o outro tem e ele pode viver, sabe? Não é uma mensagem, aliás, uma frase de efeito. É uma frase que mostra a realidade. E ao mostrar essa realidade, tem o propósito de despertar Gideão para aquilo que ele pode viver. Então, ele recebe, primeiramente, a certeza da presença de Deus. Segundo, a certeza de que ele é alguém que pode caminhar em coragem, com ousadia, sem medo, diante das circunstâncias. Depois, no versículo 14, ele diz, vá com a força que você tem, liberte Israel dos midianitas. A força que você tem. Ou seja, eu te capacitei com algo que você pode utilizar para realizar essa obra. É importante entender que o Senhor, ele derrama sobre o seu povo tudo que é necessário para que nós compramos a sua obra, para que realizemos a sua vontade. Então, quando Deus nos chama para realizar algo, ele nos capacita, ele nos dá tudo o que é necessário para realizarmos essa obra. Inclusive, depois, o Senhor diz, sou eu quem o envia. Deixando evidente o comissionamento, que era o Senhor quem o estava empurrando, enviando, para que realizasse essa obra. E, por fim, no versículo 16, essa ideia, ela é ratificada, né? Ela é novamente falada, ou trazida à tona, certamente estarei com você. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Mas veja, lutar contra um homem que é acostumado a guerrear já é um grande desafio. Ou seja, não seria uma coisa simples, não seria uma coisa desprezível, mas ele diz, o Senhor vai estar ao seu lado. Novamente, a presença de Deus é um instrumento de segurança, de descanso, de encorajamento para que Gideão vá cumprir essa obra. Entendendo que Deus faria ele ter bom êxito. Entendendo que Deus daria a ele o quê? A capacidade de ser eficiente, de realizar essa obra, porque ele estava então acompanhado com o Senhor, o Criador e o Todo Poderoso. Interessante essas palavras, né, Gustavo, que trazem encorajamento para Gideão sair da inércia, sair do lugar onde ele estava parado e se posicionar realmente em obediência diante daquilo que o Senhor lhe chamava. Sim, é muito interessante, né, perceber que diante do chamado de Deus, da realidade de Deus, por exemplo, em Gideão, a gente percebe que o covarde mais fraco pode se tornar um grande guerreiro, né, ou fazer grandes coisas por meio do chamado de Deus, por meio da capacitação de Deus e por meio da presença de Deus. À medida que o maior guerreiro, sem esse chamado, sem essa presença, e principalmente sem essa presença de Deus, junto com ele, lutando naquela guerra, pode ser derrotado, né? Um grande exemplo, Davi com Golias, né, uma história famosa que a gente gosta de falar, né, Davi, o mais novinho, mais fraquinho, mais ali, nada a ver da família, que derrota o grande gigante, o grande guerreiro. Então, olha só que interessante, né, o que que a marca da presença de Deus, da capacitação de Deus, do poder de Deus ao lado do seu povo faz. Tanto que todas essas falas que são reforçadas aqui para ele são essas, são afirmações novamente que, olha, eu estou contigo, sou eu quem estou te enviando, sou eu quem estou te capacitando, sou eu quem estou te chamando. Então, o mérito, o poder, a responsabilidade nunca é dele, nunca é sua, nunca é daquele que é alvo agora da ação de Deus. Não, é sempre de Deus. Inclusive, a glória e o mérito também nunca vai ser de Gideão. Não é Gideão que foi o melhor estrategista militar da história e por isso que ganhou com 300 soldados. Não, é Deus por Gideão, é Deus por Israel. A glória e o mérito é dele. Tanto que é bem interessante isso, que Deus gosta de fazer algumas ações assim na palavra de Deus, seja levantando pessoas assim, ilógicas, que não faria sentido levantar essas pessoas, seja vencendo batalhas de um jeito muito interessante para o quê? Para mostrar que a força humana é humilhada diante da força de Deus e que Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Senhor da história e Ele controla todas as coisas e dá vitória aos exércitos e, enfim, controla os soldados, enfim, é Deus quem faz isso. Então, isso é maravilhoso. E tudo isso reforça aquilo que o Pastor Rob colocou já na pergunta e mencionou agora há pouco também, né? O quanto que estar com Deus e a partir daquilo que Deus diz molda quem nós somos e o quanto mais afastados estamos de Deus, mais distantes estamos de ser quem deveríamos ser, né? Então, por exemplo, Deus nos criou, Deus derramou sobre nós, enfim, o fato de sermos seres humanos, a sua imagem e semelhança e aí quanto mais afastados estamos dele, mais distantes e distorcidos estamos da visão que devemos ter e carregar de ser humano que somos chamados para ser e aí com isso a gente cai ou então numa supervalorização de quem nós somos ou então numa depreciação extrema de quem nós somos. À medida de que quando nós estamos no Senhor, nós temos uma visão clara, saudável e sadia de quem nós somos no Senhor. Inclusive, estando no Senhor, por exemplo, nós podemos chegar à compreensão de que não existe pessoa, ser humano tão ruim que Deus não possa salvar, mas também não existe ser humano tão bom que Deus não precise salvar, né? Então, nós temos aqui uma, literalmente, né? Uma humildade carregada pelo Senhor que nos humilha por um lado e que nos carrega para o lugar de valor que temos, mas também de um valor saudável e não, enfim, que está desmedido. Então, é maravilhoso perceber o quanto que, por um lado, o pecado corrompe a visão de quem nós somos, distorce a visão de quem nós somos e nos leva a nos desviarmos de ser quem devemos ser e o quanto cada vez mais próximos de Deus, da presença de Deus, entendendo as promessas de Deus e o que Deus diz que somos e não aquilo que nós dizemos, que os nossos traumas dizem, que os nossos pais disseram, enfim, mas aquilo que Deus diz sobre nós, o quanto que isso, de fato, nos define e faz com que vivamos a vida que deveríamos viver pelo próprio propósito de Deus, né? É isso mesmo. E o encorajamento, então, divino, que aqui acontece através dessa certeza que Deus está presente, a certeza de que Deus é quem capacita, Deus é quem envia e ainda a certeza do êxito nessa batalha, enfim, que o Senhor tornaria ele alguém completamente vitorioso diante desse desafio. e o interessante é que na sequência do capítulo 6, principalmente do capítulo 7, você tem o que? Exatamente essa vitória acontecendo. Você tem Gideão se levantando, primeiramente ele tinha um exército com 32 mil soldados que foi em direção a essa batalha contra os Midianitas, mas Deus, de uma forma muito clara, começou a reduzir esse número de pessoas e foi reduzindo até chegar a 300 homens, capítulo 7, depois você pode ler e ver de forma bem clara esses detalhes. E com 300 homens, Gideão lutou contra o exército dos Midianitas, alguns dizem que tinha 130 mil homens e quando você entende que era um exército pujante, grandioso, uma multidão que estava contra eles, você percebe o tamanho da vitória que o Senhor lhes acrescentou, mostrando claramente como Deus é aquele que capacita o seu povo a realizar atos extraordinários, a viver essas vitórias e acima de tudo, como Gideão e o povo de Deus devem sempre caminhar com essas convicções de que mesmo que inimigos se levantem, mesmo que oposições sejam reais, a vitória nós teremos, nós realizaremos o que Deus deseja porque Ele nos capacita. E no final das contas, isso é o que fica claro, somos o que somos porque recebemos de Deus capacitação, temos o que temos porque Ele é quem nos concede o que é necessário e podemos realizar coisas nessa terra, na força que vem do Senhor para a glória do nome dEle. É isso, né? Amém. Bom demais. É bom pensarmos sobre isso. Muito bom. Sobre como ter uma autoestima livre da influência da queda, não se apegando às evidências que estão à nossa volta, circunstâncias, aquilo que está nos alcançando, aquilo que até mesmo nós pensamos sobre nós mesmos. Coisas que nós podemos dizer, ah, é um fato concreto. Como que vencemos a autoestima que pode ser afetada pela queda? Olhando para o encorajamento divino, as certezas que nós temos na Palavra de Deus que corrigem todas as distorções que podemos carregar. Afinal de contas, à luz da Palavra de Deus, nós recebemos o direcionamento claro e perfeito para uma vida plena que glorifica e honra a Deus. Amém. É isso, não é, Gustavo? É isso aí. Bom demais, bom demais. Bom demais. E assim a gente vai finalizando o tema de lemas, né? Encerramos. Cinco semanas, um tema muito bom. Foi bem isso. Cinco assuntos muito edificantes, né? Sim, com certeza. Que trouxeram muito conhecimento. Inclusive, se você não assistiu algum dos estudos bíblicos, você pode voltar aqui e assistir também. As pregações estão disponíveis aqui no canal da Onda Dura. Fique à vontade para assistir tudo isso. Gente, é isso. Deus abençoe muito vocês. Isso aí. Semana que vem começamos um tema novo. Tema novo, semana que vem. Fiquem ligados se vocês vão descobrir qual é esse tema, hein? Se preparem.